Essa é a autoral Vinícius, apresenta pra gente Não é pra sempre Não é pro teu fim É experiência É uma fase Para crescer Deus está te olhando Não vai te deixar E se não houver milagre A providência chegará É uma escola Preparada Pro cristão Há um tempo Destinado Ao deserto E aprovação Mas depois Vem da glória O renovo A aprovação Deserto não é pra sempre Meu Deus vai te exaltar A promessa A promessa Tem o tempo Pra ser conquistada Deserto não é pra sempre Deus realizará Acredite Acredite Vale a pena Sonhar Toda fase Vai passar Sábado Sábado Te consolará Te renova Te renova Te renova Te dá Estratégia Novas Novas armas Novas armas Pra lutar Deserto não é pra sempre Meu Deus vai te exaltar A promessa A promessa Tem o tempo Pra ser conquistada Deserto não é pra sempre Deus realizará Acredite Vale a pena Sonhar Acredite Vale a pena Sonhar Amém 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 Amém